Uma dica para você tomar cuidado para não se super treinar. O que é isso? O que é super treinar? Às vezes você implanta uma rotina de treino tão intensa que o seu organismo acostuma com aquela quantidade maciça de exercício. E fica dependente disso. Ou seja, você tem que treinar cada vez mais para você conseguir esse efeito. O que eu acho importante falar para vocês? Qualquer tipo de ajuste que você faça, ele tem que prever uma progressão. E isso é muito importante, porque toda vez que você faz uma mudança abrupta para o seu organismo, ele reage como se fosse uma agressão. Então não é à toa que se você começar a treinar forte pra caramba, a primeira coisa que você vai querer é desistir. Porque é uma resposta normal do seu sistema nervoso central, que vai falar, ô, para com isso, tá louco? Vai embora. Vai fazer outra coisa, dormir, comer. Ou então ele vai criar uma forma de recompensa para você amenizar aquele estresse sofrido. E isso é uma coisa muito importante, porque se você tem essa alteração, esse estresse sofrido, é uma coisa que é muito mais complicada. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. E aí